Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Jonatas Verli e esse aqui é o meu canal onde eu posto meus vídeos de modelagem, costura e muitos outros tipos de vídeos que você vai encontrar aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um passo a passo de uma modelagem de uma cueca boxer. Nós vamos aprender o passo a passo da modelagem nesse vídeo e posteriormente amanhã você já pode entrar aqui que vai ter o vídeo da costura também. E desde já, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, pois já somos mais de 170 mil inscritos. Vamos ao passo a passo desse vídeo. Para darmos início à confecção da modelagem, eu vou estar utilizando aqui as bases que está disponível no kit Moda Íntima. Todas as informações para adquirir os moldes eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá você tem o link do site e tem também o WhatsApp, que você pode estar entrando diretamente em contato comigo. Então, o manequim é composto por cinco manequins, do P até o extra G. Eu vou iniciar o traçado da modelagem M. Eu inicio aqui pela parte de baixo, da perna da frente. Então eu preencho aqui de acordo com o manequim que eu estou trabalhando. Preencho agora a lateral do tamanho M. Lá em cima tem todas as marcações. Preencho também todas as bolinhas referentes à curva da frente. Essa parte vai encaixar junto com o meio frente. Depois que eu marquei todas as bolinhas no lugar bem simples, eu vou pegar e vou ligar todas. Eu inicio lá pela parte da cintura, que é a parte lá de cima, onde vai estar unida com o elástico, essa parte. Então é a linha da cintura. Agora eu vou pegar e vou ligar essa linha aqui como se fosse um gancho. Porém, essa parte é o meio frente. Então eu vou pegar, utilizando o próprio gabarito da cueca boxe. Agora eu vou ligar a parte de baixo do entrepernas, no caso aqui. Então eu vou pegar o próprio molde, vou posicionar certinho e ligo o entrepernas da parte da frente. Então a minha modelagem já está pronta. A parte da frente é só recortar e ela já está prontinha. Poderia estar fazendo esse procedimento em todos os tamanhos que eu quisesse. Então depois de cortar a modelagem da frente, ela fica dessa forma, um dos lados. Que é essa parte aqui que vai unir com aquele meio. Eu vou iniciar agora a parte das costas. A parte das costas é igualzinha a parte da frente. Eu traço a linha do meio ali, do centro costas e vou parar no tamanho M, que é o tamanho que eu estou traçando. Então agora eu vou pegar e vou marcar ali a parte de baixo da perna e vou ligar lá em cima na parte da cintura do tamanho M também, que é o tamanho que eu estou trabalhando. Preencho a bolinha. O próximo procedimento agora é unir a linha da cintura. Então, utilizando o próprio molde, ó, eu vou pegar e vou traçar a linha da cintura, ligando da lateral até o centro costas. Agora eu vou ligar a linha da lateral. Então eu vou pegar utilizando o próprio molde e vou ligar a linha da lateral. Depois que eu fiz essa ligação, é o momento agora de traçar a parte de baixo ali no centro. Então, como que eu vou fazer esse procedimento? Eu vou pegar novamente o gabarito e vou posicionar por cima das linhas que eu já tracei dessa forma. E eu vou ligar agora a parte de baixo da perna. Depois que eu liguei a parte de baixo da perna, é o momento agora de traçar aquela entre pernas ali. Então, como que eu vou fazer esse procedimento para poder ligar? Eu vou pegar e vou utilizar a própria base, ó. Note que ela não chega até embaixo. Então, eu vou posicionar bem certinho, ó, essa parte aqui, alinhando todas as linhas possíveis. Eu vou posicionar o molde bem certinho, ó, de maneira que consiga traçar esse entre pernas aqui da parte das costas. Então, depois que eu tracei essa parte, eu prolongo um pouquinho a linha. Então, o molde já está todo traçado a parte das costas. E eu vou marcar aqui no meio que eu preciso retirar essa parte na dobra do tecido. Então, é muito importante fazer essa marcação só para não esquecer. Depois, é só cortar todo o molde e a parte das costas já está traçada. Agora, é o momento de traçar o meio da frente. O meio da frente, ele vai unir junto com aquela outra parte primeira que a gente traçou, para poder criar aquela frente da cueca. Traço a parte superior. Lá em cima tem todas as marcaçõezinhas. E preencho aqui embaixo, ó, as bolinhas referentes ao manequim M. Então, depois que eu fiz essa marcação, eu vou traçar essa parte de baixo, ó, do meio frente. E agora eu vou unir as laterais. Então, é muito simples. É muito importante colocar a parte da base inferior, lá nas bolinhas embaixo. E ir ajustando, ó, dessa forma, até ela encaixar lá na linha de cima. Depois, é só ligar as duas lateraisinhas de um lado. E repetir o mesmo procedimento, sempre alinhando a linhazinha lá de baixo com a bolinha. E ir traçando a bolinha lá de baixo até a bolinha de cima. É muito importante posicionar o molde bem certinho, ó, lá, posicionando lá por baixo como guia. E ir traçando a linha da lateral do meio frente. Então, é muito importante posicionar o molde bem certinho, para o traçado ficar perfeito. Então, a parte do meio da frente já está pronta. Agora, é só cortar e os moldes já estão prontos para uso. Lembrando que todas as modelagens já vêm com a margem de costura. Então, é só posicionar no tecido e cortar. Então, no próximo vídeo, eu já vou estar trazendo para vocês o passo a passo da confecção total da cueca. Então, pessoal, esse aqui foi o resultado desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Dê seu joinha, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixa seu comentário aí embaixo. Lembrando que todas as informações em relação a compras de moldes, eu vou deixar o link aí do site na descrição do vídeo. E tem também o contato do WhatsApp, que você pode entrar em contato diretamente e fazer o orçamento das modelagens, tudo certinho. Então, até o próximo vídeo que nós vamos confeccionar essa cueca. Grande abraço. Tchau, tchau.